Olá cinéfinos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, eu fiz uma lista aqui sobre as melhores comédias do século XXI. Mas a comédia tem muitas divisões e muitos subgêneros. E na minha lista sobre comédias, eu foquei nos filmes cujo principal foco era no humor. Porém, agora eu vou fazer uma lista sobre comédias românticas. Então eu vou listar as 10 melhores comédias românticas do século XXI, na minha opinião. Bora pra nossa lista. E na nossa décima posição temos O Lado Bom da Vida. Dirigido por David O. Russell e estrelado por Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, essa comédia romântica segue um homem com um transtorno bipolar que tenta reconstruir a sua vida após uma passagem por uma instituição mental. O grande trunfo desse filme é sem dúvida o excepcional elenco. Desde a dupla de protagonistas até todo o elenco de apoio, que inclusive conta com Robert De Niro, voltando aqui a comédia em grande estilo. Muita gente esquece o excelente timing cômico que tem o ator Robert De Niro. Enfim, um filme muito divertido, engraçado, delicado, O Lado Bom da Vida, meu décimo colocado. E na nossa nona posição temos um clássico do século XXI, Como Perder Um Homem em Dez Dias. Apesar de inegavelmente ser formulaico e seguir aquele estilo clássico das comédias românticas, que acabou se tornando repetitivo ao longo do tempo, a verdade é que esse filme é muito engraçado. Algo que muitas vezes falta em boa parte das comédias românticas. O roteiro fala sobre uma escritora de revista que tem que escrever um artigo sobre Como Perder Um Homem em Dez Dias, enquanto o homem em questão aposta com seus amigos que pode fazer uma mulher se apaixonar por ele em apenas dez dias. É uma história boba, mas inegavelmente divertida, e que é elevada pela excelente química de Kate Hudson e Matthew McConaughey, Como Perder Um Homem em Dez Dias, um clássico de 2003, meu nono colocado. E na oitava posição temos um filme que muita gente despreza, mas que eu particularmente gosto muito. Eu tô falando de Letra e Música, de 2007. O filme fala sobre um cantor e compositor, que tem que escrever uma música pra uma grande estrela pop, mas não consegue encontrar inspiração, até conhecer uma escritora com talento especial pra letras. Essa é uma obra muito particular, e que com certeza vai encantar mais as pessoas que viveram os anos 90, pois há uma clara sátira ao mundo da cultura pop e as boy bands, que viraram uma febre nos anos 80 e nos anos 90. Todas as referências ao mundo pop daquela época que o filme traz são absolutamente hilárias, e o filme conta, é claro, com Drew Barrymore e Hugh Grant, que são excepcionais. Eu adoro esse filme que consegue ser doce e engraçado, Letra e Música. E na nossa sétima posição temos WALL-E. Quem disse que não dá pra fazer uma comédia romântica de animação? Pois pra mim, WALL-E é uma belíssima comédia romântica, claro, aqui com um subtema da ficção científica, ao seguir as aventuras de um robô solitário chamado WALL-E, que se apaixona por um outro robô mais moderno chamado Eva. O desenrolar desse romance inusitado se dá de uma maneira deliciosa em uma aventura que é divertida e emocionante. WALL-E, meu sétimo colocado. E na nossa sexta posição temos esse fenômeno do ano de 2007 chamado Juno. O filme foi dirigido por Jason Reitman e levou ao estrelato, pelo menos por algum tempo, Ellen Page e Michael Cera. É uma comédia romântica inesperadamente sincera sobre uma adolescente grávida que tenta encontrar uma família adotiva para o seu bebê. O grande feito do filme na época, e que eu continuo considerando o grande ponto forte da obra, foi a autenticidade de todas as atuações e a mistura inteligente de humor com drama. Todo o elenco aqui, desde a dupla de protagonistas, passando pela família dela e chegando também aos possíveis pais adotivos de sua criança, estão todos impecáveis. E o roteiro com diálogos precisos também ajuda a construir um filme que é absolutamente delicioso de se assistir e que ainda conta com uma trilha sonora brilhante. Juno, meu sexto colocado. E na nossa quinta posição, temos Amor e Outras Drogas. Esse filme acompanha a história de Jamie Randall, que é interpretado por Jake Gyllenhaal, um vendedor de sucesso na indústria farmacêutica, que se apaixona por uma jovem artista com a doença de Parkinson, Maggie, que é interpretada por Anne Hathaway. O filme retrata a relação de Jamie e Maggie enquanto enfrentam os desafios de suas carreiras e suas condições médicas. O grande efeito dessa obra é a maneira como ela aborda questões como saúde, amor e relacionamentos e ainda oferece uma abordagem consideravelmente realista da doença de Parkinson. E o filme ainda conta com performances excepcionais, especialmente por Anne Hathaway, que inclusive foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz por esse filme. Enfim, é uma belíssima comédia romântica que inclusive é meio esquecida hoje em dia. E na nossa quarta posição temos Encontros e Desencontros. Esse é o filme premiadíssimo de Sofia Coppola e estrelado pelos brilhantes Bill Murray e Scarlett Johansson. Esse filme tem um lugar especial no meu coração porque ele foi lançado numa época que eu morava em Londres. E o grande tema central da obra é sobre pessoas que estão tentando se adaptar em uma cultura completamente diferente da deles. Aqui no caso, os dois personagens são dois americanos que estão em Tóquio e que formam um vínculo improvável enquanto enfrentam questões existenciais. E embora o romance entre os dois protagonistas seja quase platônico e retratado sempre de uma maneira muito sutil, não há como negar que há uma energia palpável entre os dois, especialmente na situação em que eles se encontram. E o desfecho do filme que contém uma frase misteriosa que nós nunca saberemos qual é torna tudo ainda mais misterioso e romântico Encontros e Desencontros, meu quarto colocado. E na nossa terceira posição temos Meia Noite em Paris. Essa comédia romântica de 2011 dirigida por Woody Allen e que é estrelada por um elenco absurdamente impecável com Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Coutillard e Kathy Bates. O filme acompanha a história de Jill, um escritor americano que visita Paris com sua noiva Inês e acaba viajando no tempo para a era do jazz de Paris, onde encontra grandes escritores, artistas e intelectuais da época. Ao longo do filme, Jill visita uma Paris simbólica e que não existe mais e ainda se apaixona por Adriana, uma bela e misteriosa mulher que é amante de Picasso. Trata-se de uma história de amor que vai além do tempo e do espaço e oferece uma visão encantadora dessa cidade inesquecível que é a Paris. Enfim, uma das melhores comédias românticas da carreira de Woody Allen, Meia Noite em Paris. E na segunda posição vem um filme que eu sei que é controverso, a crítica não gosta muito, mas eu amo Como Se Fosse a Primeira Vez, que é estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore na melhor forma possível. O filme acompanha a história de Henry, um veterinário marinho que se apaixona por Lucy, uma mulher que sofre de perda de memória de curto prazo e, portanto, acorda todos os dias sem se lembrar o que aconteceu no dia anterior. Henry decide então conquistar Lucy todos os dias, fazendo com que ela se apaixone por ele repetidamente, apesar de sua condição médica. E à medida que a relação entre eles vai se tornando mais profunda, Henry começa a se questionar se é justo manter o segredo de Lucy sobre sua condição. Enfim, pra não entrar em mais spoilers, esse dilema que aflige o personagem leva a obra a um dos mais belos desfechos da história do cinema e um dos mais agridoces. Afinal, por um lado é um final belíssimo, mas por outro é um final que envolve muita renúncia. Enfim, é um filme que, embora seja muito clichê, tem temas absolutamente profundos e a química entre Adam Sandler e Drew Barrymore funciona brilhantemente na tela, como se fosse a primeira vez, meu segundo colocado. E na primeira posição temos Questão de Tempo. Esse filme acompanha a história de Tim, um jovem que descobre que tem a habilidade de viajar no tempo e que decide usar essa habilidade pra tentar mudar sua vida amorosa. Ao longo do filme, Tim viaja no tempo várias vezes, tentando corrigir erros e melhorar sua vida romântica. No entanto, obviamente, ao longo da obra ele vai perceber que é impossível controlar tudo e o filme é, no fundo, uma grande reflexão sobre a importância de se valorizar cada momento precioso com as pessoas que nós amamos. A verdade é que eu sou absolutamente encantado por esse filme, que traz uma abordagem original e inteligente ao tema de viagem no tempo e traz esse tema para as comédias românticas, algo que até essa obra eu nunca tinha visto ser feito de maneira tão precisa. Pra mim, essa é uma pequena obra-prima que ainda conta com excelente atuação de todo o seu elenco, Questão de Tempo, minha comédia favorita do século XXI. E é isso, pessoal. Essa foi mais uma lista do canal Top Filmes. E aí, quais são suas comédias românticas favoritas do século XXI? Comentem aqui no nosso vídeo. Também não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes pra todos nós. E até a próxima, pessoal. E aí, vamos lá.